Tem mais alguém aí pra tomar vacina da gripe, gente? Só gripe? Com o chamado, várias pessoas aparecem. Tem até fila no posto de vacinação. Depois da baixa procura, esse posto no Parque Amazônia, em Goiânia, voltou a ter até fila de gente querendo se imunizar. Todo ano eu tenho que vacinar. E não fica gripado. Não, dou um resfriado, mas nada grave. Não tem febre, não tem dor de garganta, nada que ocasiona uma coisa grave. Desde o último dia 25 de junho, depois que terminou a campanha nacional, a vacinação contra a gripe passou a ser oferecida pra toda a população a partir dos seis meses de vida. Isso em todo o país, enquanto durarem os estoques. A intenção é evitar a sobrecarga no sistema de saúde, com as complicações causadas pela doença. A vacina não causa a gripe. Esse é um dos grandes fake news que tem circulado. A vacina é com vírus inativado, ou seja, é fragmento de vírus que o organismo recebe. Então, ela não causa a doença. Causa um pequeno desconforto, como qualquer outro tipo de imunizante. A vacina já tem comprovação na redução das complicações e óbvios relacionados à influência. A gente está numa época que a gente tem muita gente gripada, seja covid, seja influência, seja outros vírus respiratórios circulantes, que são os causadores dos resfriados. A gente quer chamar a atenção realmente pra necessidade de vacinação. A vacina é segura, deve ser feita todos os anos. E, além de proteger o próprio indivíduo contra uma doença grave, por influência, ajuda também na proteção daquelas outras pessoas que estão em volta. O SUS tem 38 mil salas de vacina no país. E o Ministério da Saúde já distribuiu 80 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados e o Distrito Federal. Pouco mais de 53% da população foi imunizada. Gripe e covid têm um quadro clínico semelhante. Então, o profissional habilitado vai conseguir fazer a diferença, diferenciar e tratar e manejar esse paciente da forma correta. E o paciente chegar e falar que é vacinado contra a gripe facilita, nos ajuda no diagnóstico diferencial, no manejo e até em prever como vai ser a possível evolução daquele paciente, caso seja influência. Pode fazer concomitantemente a vacina para a covid e a vacina para a influência. Para o público de menor que 18 anos, a recomendação é que aguarde pelo menos 15 dias da vacina de influência para a vacina contra a covid. O Ítalo tem sete meses, já vacinou contra a gripe e está com a saúde ótima. Dá para ver pela carinha. Tem muita criança por aí que fica gripadinho, pega resfriado e ele, graças a Deus, nunca pegou. Tá bom, né?